Música Deu-se a abertura à exposição referente à obra de Amílcar Lopes Cabral, hoje no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, INEP. O mesmo evento serviu para homenagear Amílcar Cabral, através de usos das peças elaboradas por ele. A exposição Amílcar Cabral, o objetivo é dialogar sobre os 50 anos de 25 de abril em Portugal, que trouxe ou resgatou a democracia moderna em Portugal, enquanto resultado das lutas de libertação nos territórios autoras colonizados por Portugal, principalmente as ações de combate na Guiné-Bissau. Esta exposição vai poder dialogar sobre o Amílcar Cabral enquanto um homem político, enquanto ativista político, enquanto agrônomo, enquanto um homem que lutou pela emancipação dos povos, essencialmente dos povos de Guiné-Bissau, de Cabo Verde e povos africanos. Mas vai refletir também sobre os 50 anos de assassinato de Amílcar Cabral, bem como o centenário do seu nascimento, e permitirá aos jovens, aos mais novos, refletir e conhecer melhor a história da Amílcar Cabral, a história da África, e, em particular, a história da Guiné-Bissau. De que eu não podia falar que eu conheci o Theaos, que estava há pouco na Mostra Jovem ali, porque tem obras póstumas, que até nenhuma que escrevia enquanto ainda de vida, para falar sobre essa obra que publica. E teve conjuntos de manuscritos que ajudaram, de certa forma, a sementar, a reforçar a ideologia de luta e a libertação nacional. E o TN, por exemplo, os princípios do partido, que mais tarde traduziram na obra, que foram produzidos posteriormente para o partido, para a direção superior do partido. Então, o TN é análise de tipo resistência, também escrito para ela. Se não é para o Bá Adjubilé, e em torno a mais de quase, pouco mais de uma dezena de manuscritos, que a Aosso um dia traduziram em algumas obras, mais conhecidas, mais lidas. Sobretudo, a arma da teoria, que reúne-se pensamentos políticos, um guião político, mas também intelectual, acadêmico. A Aosso um dia serve como referência para vários tipos de pesquisa acadêmica, quer para aqueles que andam a trabalhar na pesquisa histórica, na pesquisa sociológica, na pesquisa, no âmbito de ciências políticas e relações internacionais. Porque, como é que eu poderia falar para mim, em Minas, onde eu poderia extrair cada tipo de minérios que interessavam para a fabricação de algum tipo de bem material. Amelka Cabral e tudo, e Guiné-Bissau, para ver se não é para o papel de Amelka Cabral, ou não é para o papel de Guiné-Bissau, sem tocar Amelka Cabral, para ver o próprio curso da própria história de Guiné-Bissau, e começar a poder falar, sim, do próprio Amelka Cabral, que difusão desses pensamentos para poder libertar Guiné-Bissau, e não há repercussões que tem, não só na África, mas no mundo inteiro. Eu gostava de ver uma ideia que, principalmente como estudante de letras, não tem estado a fazer um projeto de investigação, onde é que não acham como é, a gente diz de arrancar o papel de Cabral, não diz de estudar Cabral, não jumbar sobre Cabral, onde é que, não fazemos um projeto sobre a introdução de pensamento da Amelka Cabral no próprio ensino básico guineense, onde é que não pensa a fazer, não meninos, se pêcunse, quem que Cabral deseja beber, se não notam coisa. Alguém está perdido ou está limitado, só na pensar Cabral como sendo pai de libertação, de luta de Guiné e Cabo Verde. Mas a dimensão de Cabral é mais que ele assuma um papel abocado, de como Cabral combateu Guiné-Bissau, tem África e para no mundo inteiro. Então, é que por acaso, o único que é mera, ou é um curso ilusório de como é considerado por simples razões só, para vir de segundo maior líder mundial. Bom, aquele é um curso garante, um patrimônio que não tem, e um legado tão como sendo a história do próprio Guiné-Bissau. Como andam a falar, que existe Guiné-Bissau sem Cabral. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto